Alô, meu povo! Vai começar de novo! Olha nós aqui, galera, para falarmos de música. E o melhor de tudo, vamos falar de música sertaneja, galera! Mas não é sobre a moda Não Aprendi a Dizer Adeus do Leandro Leonardo, não, galera. Vamos falar aqui de uma moda que o nosso brother Franksberg pediu, né? Em primeiro lugar, agradecer ao Papai do Céu por nós estarmos aqui falando com vocês mais uma vez. E atender o pedido do nosso espectador aí, Franksberg Vieira, né? Pediu para fazer a moda do Zezé de Camargo Luciano, Vivendo por Viver, né? A moda é essa aqui, ó. As lembranças chegam sempre em noites tão vazias. Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu Lembrou aí? De novo, ó. Ó, essa é a primeira onda, ó. As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias. Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu Outra é, hein? Vamos tentar aqui achar a tercinha dessa música, né? Tercinha ou segunda, do jeito que você achar melhor o nome. Ó. Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu É isso? É isso? Vamos lá de novo, ó. Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu Chegam sempre em noites tão vazias Chegam sempre em noites tão vazias É isso? Vamos lá de novo? Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu Vamos gravar para ver como é que fica Daqui a pouquinho a gente vai fazer a segunda parte, galera Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos aqui gravar ao vivo aqui Para vocês verem como é que é Vamos ver Vamos ver As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu É isso aí, galera Vamos aqui, galera Vamos aqui fazer a segunda parte A segunda parte dessa moda Vamos gravar só mais uma vez Aqui ela de novo Essa primeira parte Para pegar bem, galera Porque aqui a gente gosta de explicar Bem explicadinho, né? Vamos lá Chegam sempre em noites tão vazias Chegam sempre em noites tão vazias As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem, o dia já nasceu Lá novo Mais uma vezita Para vocês verem como é que é Ó Ó Vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Vamos ver o seguinte Vamos para a segunda parte já, né? É... galera Tem hora que esse microfone Esse telefone aqui tem hora Que dá um probleminha, né? Agora no que isso eu sou Ó Segunda parte A primeira da segunda parte É essa aqui, ó A distância Tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Não é isso? Ó a tecinha da segunda parte, ó Tira pouco a pouco a esperança Tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Pegou aí? Ó Tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor É isso, ó Tira pouco a pouco a esperança Tira pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Vamos lá Vamos tentar gravar aqui, galera Pra ver como é que fica Ver como é que fica Galera, esse celular aqui Ele tá dando uns piti, galera Tá dando uns piti aqui Vamos ver se vai funcionar Tomara que funcione, né, galera? Se não funcionar, vocês vão me desculpando aí, viu? Porque Ele tem hora que ele trava a tela dele, sabe? Ele trava e Não abre jeito nenhum Arruma aqui, vamos ver Pelo menos uma vezinha Vai, vai, vai Ai, ai, ai É, galera, acho que Sei lá, aí, ó Se mexe na tela Agora, agora Aí, tem hora que mexe a tela Tem hora que não mexe Ó Ele trava Ele trava, galera Vamos tentar aqui Vamos tentar Ao vivo aqui, galera Ao vivo aqui A gente mostra a coisa do jeito que é, né? Vamos lá Acho que agora vai Vamos, meu filho Vamos, grava Grava, meu filho Deixa eu apagar isso aqui E ver se vai agora Tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Vamos ver se vai rodar Viu aí, galera? Vamos lá Graças a Deus Deu pra gravar ainda Vamos lá de novo Ó A distância Tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor E aí, galera Só mais uma vez Pra terminar Mais uma vez Pra terminar Vamos lá Vamos lá Agora não quer rodar Vai, meu filho Vai Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho